os perdidos da ilha grande, comenta e compartilha o vídeo e não deixe de se inscrever no canal é muito importante, vamos lá para a história, em visita recente a ilha grande, RG Anga dos Reis, pude constatar a real beleza desse paraíso um lugar que já foi visto como tenível, pelo presídio de segurança que havia ali instalado em seus prisioneiros perigoso, este presídio localizado na vila de Dois Rios, abrigou o mais perigoso, imaginais que já passaram pela nossa história mas na paia preta, ao lado da vila do Abraão, existem ruínas de uma antiga constituição, datada de 1871 realizada por ordem do imperador, para que os imigrantes que aqui chegassem, ficassem em quarentena devido as doenças da época, este local chamado de leprosário, algum tempo depois se transformou em presídio também este presídio abrigava presos políticos, imaginais de altíssima periculosidade, após a construção do presídio na vila dos Rios esses presos foram transferidos para lá, em um presídio demolido, na década de 50 muitas marcas ficaram nas paredes do leprosário, existe uma câmara escondida, de difícil acesso e ainda aguarda as marcas da dor, sem muita depredação, eu entrei neste lugar e ainda filmei algumas inscrições nas paredes, e pude sentir o ar pesado, que reside ali fiz uma prévia, para que você, que está lendo isto, tenha condições de entender o que eu vou contar muitas histórias, cercam a ilha grande em novembro de 2001, fui a passeio para este local, levei material para pesca pois pretendia descansar bastante durante o dia passeamos, e quando começou a anotecer preparei o meu material e me dirigi a paia preta onde fica o leprosário estalei-me a uns 200 metros do leprosário acendi o lampião e preparei todo o material para iniciar a pesca pretendia ficar por ali até conseguir fiscar algum peixe merecedor de fotografia era mais ou menos meia noite e meia, quando ao longe escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha, que nos leva a praia preta sem a menor maldade imaginei que seria mais aventureiro em buscar uma boa pesca ainda olhei para a direção da trilha e pude perceber alguns voltos no escuro pois o lampião não rendia muito luminosidade falavam muito baixo, quase murmurravam e não dava para distinguir nenhuma palavra seguiram caminhando até que sumiram na curva da trilha nesse momento até fiquei feliz pois parecia que este grupo era bastante numeroso e se resolvesse, se estar ali perto iriam atrapalhar minha pescaria bom, a verdade é que o tempo passou e até me esqueci deles quando comecei a ouvir ao longe alguns gemidos parecendo que alguém estava em apuros lembrei-me do grupo que havia passado por mim mas também percebi que não poderia ser pescadores pois não havia nenhum outro lampião aceso na orla da praia ou qualquer outra fonte de luz que seria necessário fiquei intrigado com aquilo e resolvi apurar mais a audição os gemidos vim da direção do antigo leprosário instantaneamente acreditei que pudessem ser viciados ou algum grupo de campistas mas apurado também a visão pude perceber que alguns vultos acredito que uns cinco andavam de um lado para o outro se abaixavam e levantavam aquilo começou a me intrigar resolvi pagar para ver e com isto peguei a minha faca de pesca e o lampião e me dirigi na direção de onde partiam as visões e murmuros comecei a sentir medo durante o meu progresso porém estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo conforme me aproximava os murmuros ficavam mais audíveis porém não conseguia mais ver nenhum vulto imaginei um milhão de coisas naquele momento cheguei dez metros das ruínas do leprosário e na área da praia um riacho vindo da cachoeira desagava no mar era uma água muito gelada e atravessei rapidamente os murmuros já haviam se transformado em grito de dor palavrões e pedidos de socorro algo horrível de se ouvir ainda mais sozinho no escuro não conseguia mais se mover quando pude ver um homem branco alto com cabelos desarrumados barbudo e maltrapilho se aproximava em minha direção parou em uma distância de uns três metros o lampião iluminou bem a sua fisionomia maltrapilha e sujo olhar perdido e arregalado fique só olhar em mim e disse você pode me ajudar a sair daqui eu atômico consegui apenas responder cobro em seguida o homem gritou para vomber alto virou-se de costas e dirigiu ao leprosário juntasse a um grupo de outros vultos que andavam sem rumo imediatamente tentei me mexer minhas pernas trêmulos articularam o espaço de costas fui me afastando enquanto estava em boa distância virei-me e corri com a faca e o lampião nas mãos deixei todo o material de pesca onde eu havia instalado segui direto para a casa que eu havia alugado entrei desesperado e aterrorizado com o que acabara de acontecer não consegui dormir e nada contei aos meus familiares que estava comigo no outro dia saí cedo e fui buscar o material de pesca e arrisquei uma olhada rápida no leprosário onde mais tarde buscando informações descobri uma série de outros acontecimentos que contarei em outra ocasião essa foi a história de hoje espero que tenha gostado do vídeo o fenômeno que aconteceu no leprosário nunca vai ser esquecido com esse homem nunca ele teve coragem de contar para sua família mas esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado curte comenta compartilha o vídeo e não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo e fui e se inscrever no canal Obrigado.